Finalmente, um episódio enérgico, frenético e delicioso de ser assistido. Era sobre isso que eu tava falando no vídeo anterior. Eu queria um episódio dessa magnitude, igual foi esse sexto episódio de From. Correria atrás de correria, muita coisa acontecendo, alguma resolução em torno de algum dos mistérios. Então a gente viu que é possível matar um dos monstros. Os personagens ali agora podem discutir sobre isso. E eu acho que no próximo episódio eles vão até dialogar mais, já que o monstro morreu e eles têm assunto pra falar. Na verdade eles já tinham assunto faz muito tempo pra falar, só que eles ficavam guardando. E a partir desse episódio as coisas começaram a caminhar bem mais do que nos anteriores. E esse daqui já se tornou um dos melhores episódios da temporada pra mim. Hoje vamos falar sobre esse sexto episódio da segunda temporada de From. E eu tenho muita coisa a dizer, mas claro que eu acho importante vocês também me dizerem o que vocês acharam do episódio. Teorias que vocês têm pro próximo. Coloca tudo lá nos comentários, vou selecionar alguns pra gravar o vídeo de teorias. Então vocês já sabem, quem tá acompanhando as análises semanais, já tá entendendo como funciona aqui o cronograma do canal. Mas antes de começar também é importante você se inscrever aqui. Não esquece de clicar no botão do like que é muito importante, porque apoia o conteúdo. Então clica aí no like, será que conseguimos bater mil likes? Clica aí pra ajudar. E claro, se você quiser saber onde eu assisto todo domingo os episódios de From, me chama lá no Instagram que eu te conto. Então tá, esse sexto episódio já começa mostrando o Boyd indo conversar com a mãe do Kenny, coisa que ele tava fazendo no final do episódio anterior. E aí ele só começou a conversar nesse episódio. Acho que assim, a conversa até foi produtiva por um ponto, ele colocou os pontos dele sobre o porquê ele tava ajudando a Sarah, pra ajudar todos a sair daquele local. Ele tinha ali os argumentos pra conversar com ela. Ela não abriu a boca, essa mulher aí, se tem quatro falas na série inteira, é muito. Porque ela quase nunca dialoga com as pessoas, ela só fica olhando e mexendo a cabeça. Então, sei lá, eu acho engraçado. Mas o Kenny acabou aparecendo nessa situação, ficou puto. E se tem uma coisa que tá me incomodando nesses episódios mais recentes de From é o Kenny, porque ele mudou da água pro vinho. Depois que apareceu ali a Marielle, né, pra ficar com a Christy, parece que ele ficou ainda pior. Porque ele tava tentando engadar no relacionamentozinho ali com a Christy, mas acabou que a peguete dela apareceu. E aí ele ficou tipo, perdi, perdi minha oportunidade. E o rancor acabou ali subindo nele, pelo visto, e ele agora ficou bem rancoroso. Não culpo ele, por um lado, já apontei lá, porque eu não culpo ele nos vídeos anteriores. E depois dessa conversa, o Boyd sai da lanchonete, só que, na verdade, ele não sai da lanchonete. Ele tem uma daquelas alucinações que ele cai no chão. E essa alucinação leva ele até a igreja que tá vazia. E ele começa a ver a caixinha de música ali tocando, a bailarina meio que rodopiando dentro da caixinha de música. E ele vê uma bailarina dançando na frente dele. Uma coisa muito bizarra que eu olhei e falei, de onde eles tiraram isso? Esse enredo vai agregar em algo? Eu tô entendendo que ele tá tendo alucinação, mas por que com essa tal caixinha? Ele começou a ver essa caixinha lá, quando ele tava com o Martin, dentro daquelas ruínas. Mas, tipo, até agora não tem um sentido pra essa caixinha. A gente só sabe que a música tem muito a ver com o que tá rolando. O corpo deles, fora dessa realidade, tá ouvindo música? Ou será que não? Qual o sentido da música dentro de tudo isso? Até então a gente não sabe, mas a música tá muito presente. Essa caixinha começou ali a tocar. A bailarina começou a dançar. E logo depois dessa mesma cena, essa tal bailarina abre a boca e começa a sair um monte de coisa de indo a boca dela. E assusta o Boyd. Acaba que ele acorda, tá no chão ali da lanchonete. Com o Kenny e a mãe dele ajudando o Boyd. Levando ele pra Christie. E assim, sabe uma coisa que me incomodou demais nesse episódio? Que o Boyd ficou aí procrastinando desde o segundo episódio pra contar pra alguém sobre os vermes dentro dele. E simplesmente quando ele tá caminhando ali na floresta junto com o Kenny, ele conta. Como se fosse uma coisa super normal. Ficou procrastinando todos esses episódios pra contar simplesmente assim. Ai, porque tem algumas coisas dentro de mim. Quando eu tava lá, o cara, ela passou um sangue e aí fez isso, fez aquilo. Por que demorou tanto pra contar, caramba? Deveria ter contado isso logo quando você voltou pra cidade. Mas tudo bem, né? Já contou agora. Pelo menos as coisas vão caminhar muito melhor. Porque o segredo já tá começando a diminuir. Boyd já contou essa coisa importante. Ele contou não só pro Kenny, como também pra Christie. E depois até o final do episódio, mais pessoas descobriram isso. Só que antes de chegar no final do episódio, ele teve mais alucinações com a tal bailarina. Uma delas, a bailarina atacou ele, jogou ele em cima de uma cama e passou meio que a mão em cima dele. Foi mais ou menos uma coisa assim. Tanto que isso serviu pra ele depois tentar matar um dos monstros e ele conseguiu, pelo visto. E nesse meio tempo também, o Kenny continuou sendo insuportável. Esse foi o episódio que ele foi mais insuportável dentro de todos os outros. Que até apontou uma arma pra cabeça do Boyd. Eu entendo que ele sabe sobre o problema que o Boyd tem, que o pai dele também tinha. E isso impacta muito nele. Mas não é justificativo pra ser um cuzão igual ele tá sendo, né? Vamos ser sinceros aqui. Tivemos também aí nesse episódio, o enredo da Chrissy e da Marielle conversando. A Chrissy descobre que a Marielle não tava indo pra casa da tia dela. Na verdade, tava indo pra reabilitação. Ela voltou a usar drogas depois que a Chrissy desapareceu, pelo visto. E ela mentiu pra Chrissy, não contando sobre isso. A Chrissy ficou puta da vida. Principalmente porque ela foi no armário de remédios. Descobrou que a Marielle pegou a morfina e começou a tomar. Então, é realmente o enredo que a gente tinha debatido nos episódios anteriores. Principalmente no anterior. Foi meio que finalizado nesse episódio, porque já acabou meio que esse enredo dela usar medicamentos. Eu acho que a Chrissy agora vai meio que esconder esses medicamentos. Então, não vamos ter mais uma progressão disso. E outra narrativa desse episódio focou no Jean, na dona e companhia. Desenrolando um pouquinho sobre a falta de alimentos na cidade. Já que a casa do Jean era onde estavam os alimentos e não tem mais alimento. E aí vai acontecer o quê? Vai todo mundo ter que mendigar a comida, né? E o mais engraçado de toda essa cena foi a dona jogando na cara do Jean. Quando ele fala, ah, você deveria ter contado pra gente antes. Tipo, ela fala, ah, você queria que contasse quando? Quando você tava embaixo daquela casa, soterrado? E a gente já deu uma risada sincera. Porque a cara da dona, a cara de todo mundo olhando pra ela, foi maravilhosa essa cena. Foi uma cena, tipo, super descontraída em torno de tudo que tava rolando no episódio. E claro, como o Jean não é bobo nem nada, ele já voltou com a teoria da conspiração dele. Sobre as pessoas que estão observando a cidade estarem meio que tirando a comida deles propositalmente. Pra causar um estresse generalizado. Pra assim, colocar eles no limite. Então a teoria da conspiração do Jean continua. E eu tô feliz por isso. Porque ele continua pensando em descobrir o que tá rolando na cidade. Ele não parou com essa obstinação. Mesmo a dona falando pra ele parar. Ou diminuir, né, esses comentários sobre isso. Além do que o Boyd também deu um chegar pra lá no episódio passado. E eu já falei que eu fiquei com raiva disso. Mas eu acho que depois de tudo que rolou nesse episódio. Esse chegar pra lá vai voltar à tona no próximo episódio. E o Boyd vai tentar mais coisas. O Jean também vai contar mais coisas. E esse enredo da falta de comida ecoou muito lá na Casa Colônia. Já que o pessoal do ônibus ali. Principalmente a motorista e o Alice. Pareciam que estavam roubando comida. A gente não viu eles fazendo isso, né. A gente só ouviu aquele Dale falando sobre isso. E por falar na motorista do ônibus. Da tadinha, não tem outra peça de roupa? Continua com esse uniforme? Ninguém vai dar uma brusinha pra ela trocar de roupa? Imagina ficar com esse mesmo uniforme, sei lá, uns oito dias. Não sei quantos dias eles já estão nessa cidade. Dureza, hein? Ela não toma banho? Ou será que ela toma banho e coloca a mesma roupa? A dona não pode dar uma roupinha pra ela? Ou ela não levou uma brusa dentro da mala dela? Sei lá, alguma coisa assim? Fiquei com um pouquinho de dó dela, sinceramente. Mas aí nesse momento aí, dessa cena do roubo de comida. O Dale vai lá ameaçar essa motorista. E também o Alice com uma faca. O Alice tenta impedir isso. Acaba sendo esfaqueado pelo Dale. E foi uma cena intensa que eu olhei a faca. Olhei pra cara dele e não sabia o que pensava. Porque, meu Deus do céu, ele não pode morrer agora. Ele já falou que vai casar. E quando as pessoas anunciam o casamento, a gente sabe que vai dar merda em algum ponto. Então eu tava esperando a merda com ele e aconteceu aqui. E o mais legal de toda essa sequência é que ela não teve um momento pra gente respirar. Foi imparável. O Elgin saiu ali da casa pra pegar a van. Mesmo com os monstros lá fora, ele foi lá, se aventurou. Entrou dentro da van. A Fátima pegou ali o Alice. Os três foram juntos ali na escuridão. Porque não tinha luz, só tinha a do carro ali. E foi muito frenética a cena. Nossa, toda a filmografia de dentro da van. Com a gente olhando pra trás, olhando pra frente, olhando pra trás. A câmera girando assim, maravilhosa. Que cena boa. Era esse tipo de emoção que eu tava sentindo falta. E é esse tipo de emoção que esse episódio entregou aqui em dobro. Porque aquela cena da Christy tentando salvar o Elis. Ah, gente. Doou na minha alma. Ela pegando o bisturi, cortando ele. O sangue jorrando na cara de todos eles ali. Ela tentando salvar ele e tirar o sangue do pulmão. Alguma coisa assim. Eu sei que eu fiquei angustiada. E quando a Christy deixou o Elis estável. Ela e a Marielle falaram que o Boyd teria que meio que fazer uma transfusão de sangue com o Elis. Porque senão ele morreria. Ele precisaria de sangue pro corpo dele voltar a funcionar. E o Boyd falou sobre as larvas no braço dele. Sobre o sangue dele estar infectado. Por conta do Martin. Contou ali. Quase ninguém acreditou. O Kenny até colocou a arma na cara dele. Porque o Kenny achava que ele tava ficando doido. E eu fiquei com raiva do Kenny. Mesmo que eu também entenda um pouco. Mas enfim. Acabou que a Marielle viu as larvas no braço. Acabou que todo mundo viu também depois disso. E todos notaram que eles estavam julgando o Boyd como louco. Mas na verdade ele tava certo. E o Boyd teve um insight do nada. Que foi realmente do nada. Assim como a facada lá na Casa Colônia foi do nada. Esse insight também foi do nada. Mas foda-se. Foda-se. Eu tava simplesmente assim. Eu quero um episódio frenético. Eu tô recebendo isso. Então eu não vou reclamar. E aqui a gente teve aquele enredo do sangue do Boyd ser mágico. Ou algo do tipo. Ele ser especial. Uma das grandes teorias em relação a esse sangue. É que o Boyd não seria atacado pelos monstros. Porque os monstros meio que teriam uma conexão com esse tal sangue. Ou algo do tipo. Todo mundo tava teorizando isso. Mas acabou que o sangue na verdade era o veneno pros monstros. Porque o Boyd pensa mais ou menos assim. Se eu passar o meu sangue pra outra pessoa. Pode dar certo. E eu consigo fazer a transfusão. Tanto que o Kenny meio que abre essa ideia na cabeça dele. Falando. Passa esses vermes pra mim aí no seu sangue. Que aí você consegue fazer a transfusão pra salvar o hélice. Depois a gente resolve. Eu até achei bom da parte do Kenny. Foi bem imponente. Mas o Boyd pensou. Eu acho que se eu posso passar meu sangue pra alguém. Eu vou passar pros monstros. Ele foi lá. Do lado de fora. Se aventurou em torno de um monte de monstros. E quem apareceu logo de cara. Foi o sorrisinho. O nosso sorrisinho, gente. Eu não achei que eu ia ficar tão sentido por um monstro morrer. Mas quando ele cortou ali o pescoço do sorrisinho. O sorrisinho tava tipo. Ah, gostei desse negócio. Dessa brincadeira que você tá fazendo com a gente, Boyd. E aí o Boyd corta a mão e coloca ali no pescoço dele. Eu falei. Não vai acontecer nada. E aí o sorrisinho cai no chão duro. E eu fiquei. Caramba. Você matou o sorrisinho, Boyd. Eu te odeio. Cara. Tinha tanto monstro ali em volta pra você matar. Você matou o sorrisinho. Bem o nosso favorito. Confesso que eu fiquei chateado. Mas confesso também que eu fiquei feliz da série progredir com esse enredo do sangue. De uma morte do monstro. Então foi algo muito bom pra esse episódio. Algo que a gente tá esperando já acontecer faz tempo. E aconteceu aqui. E pro próximo episódio a gente pode pensar em inúmeras teorias. Até quero já saber de vocês. Comenta lá embaixo quais são as de vocês. Mas a gente pode pensar que o corpo do sorrisinho vai ser levado pela Christian. Pra ser estudada. Ela vai abrir ele. Vai ver o que tem dentro dele. Qual é a biologia dele. Será que é um NPC? Será que é um indigo? Será que é outra coisa que a gente não conhece? E também a gente pode cogitar que ele se esconde no sol por algum motivo. Será que quando o sol raiar. O corpo do sorrisinho vai evaporar igual purpurina. Vai virar sei lá. Cinzas ali no chão. Ou será que não? Será que ele é um vampiro? Por isso que ele não pode ficar no sol? Será que no próximo episódio a gente vai ter autópsia? Ou será que ele vai realmente virar pó? E também o sangue do Boyd. Será que realmente passou todo pra ele? Ou será que o sangue do Boyd ainda é especial e pode matar monstros? E se esse sangue pode matar monstros? E ele passou ali na transfusão pro Welles. O Welles também pode matar monstros agora? E será que se ele passou pro Welles ele também pode passar pra todos os outros da cidade? Pra tornar a cidade realmente invencível contra os monstros? Ou tirar um pouco de sangue dele pra eles mergulharem adagas? Pra eles realmente irem de frente contra os monstros e saquearem todos eles? Aliás o Randall nem apareceu nesse episódio. A gente teorizou no episódio anterior que ele ia armar alguma coisa. Ia ter um ataque envolvendo ele. O cara nem apareceu. Enfim, esse rolê aí do sangue ainda vai render bastante na minha perspectiva. Eu sinto que a gente vai ter uma batalha final aí na temporada muito boa. Eu pelo menos espero que aconteça isso. E a propósito, se tudo isso que a gente tá vendo for um jogo e os monstros forem NPCs, esses vermes aí que o Boyd tem no braço podem ser vírus que meio que entram no NPC e desativam ele, fazendo o monstro se tornar algo descartável. Ou até mesmo, se for um mundo sobrenatural, será que esses vermes transformam os monstros em humanos novamente? E aí esse tal sorrisinho entra pro elenco principal da série e se torna uma pessoa que vai contar mais sobre a mitologia e como ele se transformou num monstro? Tem muito caminho pra essa série seguir a partir de agora, amigos. Eu acho que tava faltando isso pra gente abrir novos leques pra série. Porque até então, os episódios anteriores foram só desenrolar de personagem. Personagens esses que nem apareceram nesse episódio. Cadê Sarah? Ficou desenrolando o enredo de Sarah, 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 e a Sarah nem aparece aqui. E também desenrolaram muito, né, o enredo do Jade e do Victor. Os dois nem apareceram nesse episódio. E eu quero saber muito como vai ser a reação deles ao descobrir que o monstro morreu, principalmente o do Victor. Mas uma coisa é certa aqui. Essa morte do sorrisinho vai movimentar os próximos episódios. Sinto que teremos um diálogo acontecendo entre todos os personagens. Talvez no sétimo episódio ou no oitavo. E no geral, esse episódio 6 me empolgou. Por muitos motivos. Já contei todos eles. Até mesmo por um aqui em específico que apareceu no final. Que provavelmente a Fátima tá grávida. Como será o nascimento de um bebê dentro daquele local? Será que esse bebê vai ter algum poder especial ou algo do tipo que a gente não sabe? Será que a Fátima vai perder esse bebê e isso causar mais um impacto dentro dessa trama? Será que o casamento ainda vai rolar entre ela e o Alice? Eu não vejo a hora de assistir os próximos episódios. Eu tô muito mais empolgado. Nossa, esse P me deu um gás. Ah, e a propósito, eu não mencionei isso, mas eu acho bom pra só finalizar o vídeo com chave de ouro. Aquela cena que o Ethan e a dona conversam sobre medo. Sobre ele ter medo da situação. E ela também tá com medo da situação. E o medo de transformar a gente em herói. Foi basicamente isso que aconteceu no enredo do Boyd. Ele simplesmente tava com muito medo. Principalmente de contar as coisas pros outros. E ele acabou percebendo que não só o Kenny, meu que solicitou ajudar e transferir os vermes do Boyd pra ele mesmo. Como o próprio Boyd sentiu que tava na hora dele abrir a boca, dele contar pra todo mundo o que tava rolando com ele. E também dele ser valente. Coisa que a gente viu que ele não tava muito valente nesses últimos episódios. Mas ele saiu ali no meio dos montros e falou Vou tentar. Se não der certo, meu filho tá morrendo. É melhor eu tentar do que não fazer nada. E ele foi lá mesmo com medo e se tornou um herói. Gostei muito de como esses dois enredos se conectaram. E gosto muito da dona. Gosto muito do diálogo do Ethan. O Ethan agrega mais do que a própria família dele. Até mesmo que a Tabitha. Mas enfim, era isso que eu tinha pra comentar sobre esse episódio. Ai, como é bom falar de um episódio de Boyd from, gente. Ah, que bom. Mas era isso. Me conta o que vocês acharam desse episódio. Vocês acham também que foi um dos melhores dessa temporada. Quais são suas teorias pro próximo episódio? O que vocês acham que vai acontecer com o Sorrisinho? Coloca tudo lá nos comentários. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo que sai essa semana agora. Comenta muito lá embaixo. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.